Agora eu ganhei uma partida com a Thompson. Cara, foi top, devia ter gravado. Se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha e bora jogar. Se inscreva no canal. 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 Pode guardar já? Oi. Você dá pra tirar a caminhoneta do Breno e o carro? Ah, beleza então. Já vou lá. 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 Já vou lá.